Oi! Oi pra todo mundo! Espero que este vídeo encontre todos com saúde, ou pelo menos lutando, né? Que a gente não pode parar. Se parar, aí não vai mais. Então, o assunto hoje é planta, né? Cléo e suas plantas. Eu estou com uma jardineirinha aqui, esta, tá vendo? Um bocado vazia, né? Essa aqui tá precisando de limpeza, tirar folhinhas secas e essas coisas. Então, nós vamos fazer isso e depois nós vamos enchê-la com umas novas mudinhas que eu tenho aqui, que eu tirei de outros vasos. Inclusive, eu quero mostrar para vocês uma minha que tá soltando mudinhas. Eu não vou mostrar a mãe, que agora ela tá lá do outro lado, mas eu vou mostrar o bebê que eu tirei dela agora, para plantar também. Vocês vão ver que gracinha que é. Paguei caro da mãe, né? Caro, assim, em euros é caro, né? E agora eu tenho aqui a filhinha. Olha, gente, é variegada. Ai, eu amo. É muito fofinho, né? Eu não sei, eu acho que é uma hortia limifolia. Ai, gente, desculpa se eu estiver falando bobagem. Eu não lembro de nós. Pronto. E ela vai para a jardineirinha junto com as outras, porque eu vou tomar só o sol da manhã. A asma tá tacada hoje. Hum! Então, vamos para isso, né? Espera só um minutinho que eu já volto. Voltei. Então, vamos colocar aqui vocês para baixo, para vocês verem como é que eu vou fazer a jardineirinha. Vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui. Deixa eu escolher esse que tem um pouquinho mais de carvão, porque vocês sabem que o carvão tem muitos benefícios, né? O meu problema aqui é triturar ele. Mas tem uns pedacinhos menores de carvão aqui, então eu vou aproveitar. Então, vamos lá. Eu vou deixar assim, porque assim dá para completar bem depois, quer ver? Olha, por exemplo, essa Anacampiceros está desidratada, ou seja, a Cleozinha esqueceu de irrigar ela. Então, nós vamos colocar ela aqui, assim. Vamos colocar ela nesse cantinho aqui, porque ela solta esses bracinhos que vão pendendo. Então, nós temos que reforçar bem ali para ela não cair, né? Depois eu vou regar todas elas lá no fundo. E está aí uma coisa que eu ainda não vou mostrar para vocês, porque não está do meu agrado, a maneira que eu rego. Eu vou, assim que eu instalar a mangueira, aí eu vou regar direito, sabe? Porque enquanto eu estou regando de balde, é cansativo, é chato, mas pronto, fazer o quê, né? Gente, essa é a fantôme. Por incrível que pareça, eu tenho a fantôme! Vou pôr ela aqui. Eu tenho um vaso lindo dela lá fora, que eu fiz replante não faz muito tempo com vocês junto, né? Mostrei para vocês o replante. Essa aqui é aquela lindinha. Essa aqui é uma que eu já... Essa aqui acho que é a terceira ou quarta que eu compro. Eu gosto muito dela. Ela adquire um tom alaranjado, depois exposta ao frio e ao calor. Quando ela está estressada. E eu perdi algumas já. Estou dando uma segunda chance. É a última, hein? E comigo é duas chances. Não, mentira. Que com a... Com aquela lindona lá, com a Raybow, eu já fiz... Acho que eu comprei umas cinco já. Cinco daquela lá. É caro, né, gente? E não conseguir cultivar é triste também, né? Pronto. A maior parte dessas plantas que eu estou pondo aqui é sem raiz. Essa tem. Essa está desidratada. Então, eu vou regar só um tiquinho aqui desse lado, né? Tá? A maior parte... Essa aqui tem umas raízes aqui no tronquinho, tá vendo? Deixa eu ir dar um pouquinho mais pra cá pra vocês verem. Aqui no tronquinho. Ai, tem um cachorrinho sofrendo ali. Será que ele quer? Ah, já sei o que é. O dono vai no café que tem ali no supermercado. Tem uma cafetaria. E não pode entrar com animais, né? Então, eles têm um lugar que eles amarram o bichinho lá fora. Pro bichinho esperar eles tomarem café. Tudo bem que eles levaram o bichinho pra passear, que eles merecem um café. Mas, gente, leva o bichinho pra casa primeiro, né? Deixa o bichinho descansar. Pra que deixar ele sofrendo, chorando? Ele chora. Ele quer ir também tomar café. Essa, eu acho, não tenho certeza, que é aquela prolífica. Porque ela dá um monte de bracinhos. Inclusive, esses são bracinhos dela. Como eu tenho num vaso só, eu tô tentando fazer com que eu tenha mais dela. Então, eu tô plantando nessa jardineira pra ver se eu consigo, desse jeito, guardar a espécie. Não tenho, não acho fácil essa. É muito difícil aqui em Portugal achar essa. Eu acho difícil. Eu vi poucas vezes pra vender. Esse, eu tinha muito desse, tá vendo? Sedum Aurora. Olha, olha que graça que ele é. Ele é o Variegata. E eu plantei ele em dois vasinhos. Um vasinho desapareceu da minha varanda. Eu desconfio que foi os pombos. Eu ainda tenho problemas com os pombos. Eu acho que foi eles que levaram embora. Não sei. Não tenho certeza. Não posso nem denunciar pra polícia, né? Mas, eu vou plantar aqui também. Porque eu quero que ele se desenvolva melhor. Ele tava infeliz onde ele tava. Sozinho. O outro vasinho desapareceu. Talvez ele tava se escondendo no meio das outras plantas. Pra se esconder do pombo. Então, eu falei, sabe uma coisa? Vem aqui, meu filho. Mamãe vai te salvar. E pronto. Mesmo porque é uma planta linda, né, gente? Essa não é difícil achar pra comprar e também não é cara. Mas, se a gente tem... É isso que eu sempre falo, né? Se a gente tem... A gente não precisa gastar dinheiro e comprar outra, né? Cuida da que você tem. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não tinha sempre essa mentalidade, sabe? De ser economista. De se preocupar com amanhã. Não. Não. Quando eu era mais nova, eu não tinha essas preocupações. Foi depois de uma certa idade que eu comecei a perceber que, às vezes, a gente gasta dinheiro em coisas que não são necessárias. E que a gente não vai usar. A gente vai pela publicidade, não é? A gente vai na conversa de quem tá vendendo e acaba comprando uma coisa que não faz sentido. Então, agora que eu estou mais madura, eu já penso diferente. Eu acho que tem que... A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compra. Olha. Olha lindinha. Onde que ela vai? Ela vai aqui nesse cantinho da jardim. Ela não tem raiz totalmente. Mas ela tem uma raizinha que vai... Se Deus abençoar, ela vai pra frente. A gente planta, né? E cuida. Mas o que vai acontecendo depois, é depois, né? Que a gente vai ver só. É amanhã. É amanhã. Amanhã é um novo dia. Que alegria. E a gente tem que esperar que tudo vai dar certo. E o bom da planta é isso, né? Porque se ela não gostou e fica triste, a gente não fica triste junto. A gente pega, planta ela em outro lado. Não deu certo aqui. Põe ela ali. Ela não gostou muito de pouco sol. Põe ela em mais sol. Ela gostou mais de bastante rega. Bota rega na bichinha. Rega ela. Bota água. Mais água do que o normal que você costuma pôr. A gente tem que observar eles como se fossem crianças, né? Porque as plantinhas não falam. Não tem boca pra falar. Então, aí fica difícil. Elas falam através delas. Do corpinho delas. Que nem eu sei que essa anacampicelos tá um bocado mole. Murcha. Óbvio que ela tá... Coitizinha. Com sede. O que acontece aqui é assim. Nós estamos no verão. Mas é um verão seco. Não chove. Sabe? Tá fogo. Isso aqui tá meio difícil. Então, eu tento regar elas. Menos um pouco. Até pra economizar água. Porque esse conceito de economia de água. Aqui em Portugal as pessoas... Tem muito. Mas como eu venho do Brasil. Onde aí a gente sabe que a escassez de água significa muito. Significa cortes, né? Na água. Determinados horários. Significa multas altíssimas pra quem tá usando água desnecessariamente. Tipo, lavando calçada e... Então, aqui não tem. Aqui não é assim. Aqui, cada um tem que pensar por si. Aqui, as pessoas sabem que nós estamos em seca. Em período de seca. Mas, se preocupar em economizar água. Cada um tem que ter sua preocupação. Gente, eu ainda vou por mais essas duas. Eu sei que tá lotado. Minha jardineirinha tá linda, né? Mas, essas aqui, elas não dão trabalho. Essas aqui são as paraguaiencias. Essas aqui são mais pra alegrar a minha vida. Porque, se alguma der errada, eu sei que essa não vai dar. Né? A paraguaiencia é de boa. Eu ia falar que eu tô escutando minha netinha, mas não é. É outra criança, gente. Olha lá. O alarme da avó toca logo. Deixa eu ver se eu faço um buraquinho boquinho maior. Aí, ela fica mais instaladinha aqui, ó. Pronto. As paraguaiencias, pelo menos as minhas aqui, que não estão tomando muito sol, elas ficam com as folhas moles, sabe? Ah, vou fazer um berço ali. Então, é isso aqui, gente, ó. Ai, nada. Tá lindinha aqui a nossa jardinheira. Ai, tô cansada. Hoje, eu tô um bocado cansada. O que vocês acham? Tá bonito ou não tá? Hum? Aqui parece que ficou quase sem nada. Aqui, no meio. Mas essa daqui, ela tá fechadinha porque ela tava no sol. Ela vai abrir amanhã. Quando ela ficar mais tranquila. Tá bom? E... É a despedida, gente. É muito triste, mas eu tenho que ir, né? Agora, eu vou tomar um banhinho. Vou descansar. Vou regaí elas, todas que eu plantei. E... É isso. Um beijo a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Cléo. Colocar o joinha. Compartilhar o vídeo, por favor. Me ajuda muito, gente. Eu fico tão feliz quando eu recebo comentários. Eu amo, tá? Um beijo grande pra todos vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.